Essa é a nossa segunda reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL. Vamos lá, pode chamar o professor que tem um único item. Então, o único item desta pauta, dessa reunião extraordinária, processo número 48500-004546-201277, declaração de utilidade pública em favor da transmissora sul-brasileira de energia SA, de áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Salto Santiago-Itá-Nova-Santa Rita, segundo circuito simples, na tensão nominal de 525 KV, localizadas nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Relator, Romero Donizete Chofino. Em 17 de agosto de 2012, a TSB requeriu a dupe de áreas de terra necessárias à implantação da linha de transmissão Salto Santiago-Itá-Nova-Santa Rita, circuito 2, na tensão nominal de 525 KV. As referências de instalações são objeto do contrato de concessão 04-2012, assinado em 10 de maio de 2012, entre a TSB e a União. A SCT analisou o pleito em conformidade com a resolução 279 e manifestou-se favoravelmente pela emissão da dupe. A procuradora-geral, por sua vez, analisou e chancelou a minuta de resolução. É o relatório. Procuradoria. Processo sem complexidade, a procuradoria apenas vistou a resolução. Conforme a análise da SCT, a empresa atendeu os preceitos necessários para a emissão da dupe, estipulados pela resolução normativa 279. A faixa de servidão correspondente, ao traçar da linha de transmissão Salto Santiago-Itá-Nova-Santa Rita, circuito 2, atinha um total de 1.700 propriedades e contempla a adoção de uma faixa de domínio de 70 metros de largura. A requerente apresentou a licença prévia de número 450-2012, emitida em 26 de dezembro de 2012, pelo Instituto de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renovados, IBAMA, com validade de dois anos. Também enviou o termo de responsabilidade de passagem, portanto, atendendo todos os requisitos lá. O cronograma dos trechos de linha de transmissão Santos-Thiago-Itá e de Itá-Nova-Santa Rita, indica o dia 10 de abril de 2013 como a data do início das obras. E o dia 9 de maio de 2014 como a data prevista para a conclusão do empreendimento. Aí tem a previsão do orçamento. Conforme observou a EPE, em seu ofício de no 1.224, de 11 de dezembro de 2012, a referida linha de transmissão é de vital importância para a confiabilidade do atendimento ao Estado do Rio Grande do Sul, devendo ser realizados os esforços possíveis para facultar antecipação de sua entrada em operação. Daí, como disse o doutor Nelson, justificou a urgência no encaminhamento do assunto, que apesar de previsão, sei lá, 10 de abril do início, mas há um todo um interesse de antecipação. Com ressaltar que a deliberação do presente processo observe, em caráter excepcional, o procedimento estabelecido no artigo 35 da norma de organização ANEL de número 18, aprovado pela resolução normativa 4686, de dezembro de 2011, diante da urgência da apreciação da matéria. Assim, a decisão aqui proferida deverá ser ratificada até a segunda reunião por coordenagem subsequente, a oportunidade em que os interessados poderão manifestar-se mediante prévio requerimento de sustentação oral, se for o caso. Acredito não ser. Então, do exposto do que consta do processo, voto pela aprovação de resolução autorizativa, conforme o minuto anexo, que declara de utilidade pública em favor da transmissora sul-brasileira de energia CATSBE, para fim de instituição de servidão administrativa, as áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Salto Santiago-Itar e Nova Santa Rita, do Circuito 2, em circuito simples, na tensão nominal de 525 KV, com 494 km de extensão, que interligará a subestação Salto Santiago, a subestação Nova Santa Rita, passando pela subestação Itá, todas de propriedade da Eletro-Sul, localizada nos municípios aí, vários mencionados lá do Rio Grande do Sul. Mas são muitos municípios, né? Está no Rio Grande do Sul, não vou mencionar todos. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O editor então decidiu, por declarar de utilidade pública, a favor da transmissora sul-brasileira de energia, TSBE, para a função de servidão administrativa, as áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Salto Santiago-Itar e Nova Santa Rita, Circuito 2, aí nos diversos municípios aí no estado do Rio Grande do Sul. Verdade é, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Paraná também pega? Também pega. A própria subestação. Ah, é, está lá. Está certo. Ok, estados então de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ok? Com esse único item, vamos encerrar uma nossa reunião extraordinária também de hoje. Muito obrigado, boa tarde. Direto administrativo. O nome do Sul. Tchau, tchau. 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 Tchau.